Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Roger Rosato e Rebobinagem. Eu sou o Roger, hoje vamos estar falando os dados desse motorzinho aqui, que é um motorzinho bombeiro da Dancor, ó. De 1,5 CV, bomba dele aqui, ó, CHS-C7, tá? Motor de bomba d'água, motor da WEG, tá? Motorzinho de São Gaiola, monofásico, que tem uma fase alternada, ó. Trabalha em 650 Hz. Modelo W56J, esse motor 1,5 CV. É, vou falar aqui os parâmetros de 60 Hz, que é da nossa rede aqui, tá? Trabalha em 60 Hz. 3.450 RPM, até 3.485. 110, 127, 220, 54. Em plena carga, em 110, ele puxa 14 amperes. E 13 amperes em 220. 6.99 amperes em 220. E 6.51 amperes em 254. 13 amperes em 727, tá? Falei 220, mas é 727. Fator de serviço de 1.30. Regime contínuo. Motor 4 cabos, ó. Então, ele veio aqui pra mim rebobinar. Rebobinei, deixei os 4 cabos. Vou falar agora os dados, então, pra vocês. Ele é um motor que tem 24 ranhuras, né? Como a maioria dos motores monofássicos. Tem um pacote aqui, comprimento de estator de 95 milímetros e o diâmetro interno de estator de 70 milímetros, tá? Aqui eu já envernizei ele, ó. Já tá prontinho pra ser montado. Aqueles rolamentos aqui, ó. Rolamentos novos. Pisa a limpeza no eixo. Enfim. Ele tá pronto pra ser montado aí. Então, esse motor aqui tá feito da seguinte maneira, que ele vem original, né? Vou falar primeiro os dados originais. Os dados originais dele tem dois grupos na principal, com passe 6, 8, 10 e 12. Tem 20 espiras no passe 6, 20 espiras no passe 8, 28 espiras no passe 10 e 28 espiras no passe 12. O fio dele é 2,22 em alumínio, tá? Esse fio, essa quantidade de espiras é por camada. Por camada porque esse motor tem duas camadas. Ele é camada dupla. Então, esse fio, essas espiras que eu acabei de falar, é por camada. Vão ter duas camadas com essa quantidade de espiras e com esse fio, tá? 2,22 na uma camada em alumínio e na outra camada 2,22 em alumínio, tá? Ligação paralela, tá? Paralela camada dupla. Na auxiliar, ele também tem dois grupos, ó. Os grupos aqui de dentro, ó. Na auxiliar, ele tá com passe 6, 8, 10, 12 também. E ele tá com 16 espiras no passe 6, 16 espiras no passe 8, 28 espiras no passe 10 e 28 espiras no passe 12. O fio dele é um fio 19 em alumínio, tá? E a ligação é série normal daí, tá? Série normal na auxiliar. Falei pra vocês aqui que eu fiz com 2,22. Ele veio original com 2 fio 22, né? Alumínio por camada. Eu fiz ele com 1 fio 21, tá? Por camada. Afinei 2 bitolas. 2,22 é igual a 1 fio 19 em alumínio. 1 fio 19 em alumínio, se eu passar pra cobra, eu faço com 1 fio 21, tá? Afinei 2 bitolas. E na auxiliar também ficou com 1 fio 21, que é 1,19. Utiliza um capacitor de 55 microfáreas por 250 volts. Capacitor permanente. Motor que não tem platinado centrífago, tá? Capacitor permanente trabalha em conjunto com a bobina auxiliar aí. E a bobina auxiliar em conjunto com a bobina principal. Não é desenergizado, tá? Então agora eu vou montar esse motor aqui pra gente testar e ver como é que ficou a corrente. Outra coisa. A outra coisa é esse anel defletor que vai aqui, ó. Tá? Tem que ter o anel defletor pra direcionar o vento aqui, pra ventilar as cabeças de pepina, beleza? Então eu vou montar ele agora. Pessoal, voltei agora com o nosso motor pronto aqui pra ser testado, tá? Aqui tá o eixo da bomba, ó. Lembrando que tem que rodar sempre no sentido anti-horário, tá? Anti-horário aqui, ó. Dá o horário aqui na traseira, tá? Na traseira tem que tá horário. Eu vou ligar ele agora aqui pra vocês verem. Um, porta-feira. Ó, dois. Mudando. Chega... Sete, né? Um, dois, e um embaixo. Tem um capacitor grande aqui. Vamos ver o sentido aqui Aí, mudou no sentido certo Lembrando que esse aqui é um motor grande já Motor assim A carcaça dele é pequena Geralmente era uma carcaça mais gordinha Ficou uma carcaça mais comprida E um pouco mais estreita, né? Mas O motor desse já tinha que vir com o capacitor de partida Ele fica com a partida um pouquinho presa na hora de partir Vocês perceberam, ó Ele dá um rom Deixa eu parar aqui Ele dá um rom Tá rodando pro lado certo, certo? O motor ficou bom, corrente boa Só que o torque de partida do capacitor permanente é muito baixo, ó Dá um rompo e parte, ó Está estantando Igual o capacitor de partida Então Eu vou mostrar pra vocês aqui que na frente está rodando sentido anti-horário Ele vai parar Então É uma desvantagem, tá? Isso aqui é feito pra diminuir custo, né? Coloca o capacitor permanente Resolve Já faz tudo Já resolve a parada aí, né? Agora se for colocar de partida Vai o capacitor platinado, centrífico Enfim Fica um pouco mais caro pra produzir esse motor, né? Mas ficou bom O motor Ficou corrente boa, tá? Tá pronto pra ser entregue pro cliente aí Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente Ajuda a nós Deixa uns comentários aí pra gente também Se não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal Pra dar uma força também Valeu? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos e até a próxima Tchau 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 Tchau